O Teherão abre as portas das centrais nucleares à diplomacia internacional. O regime iraniano insiste que o seu programa nuclear tem propósitos estritamente pacíficos e quer mostrar a sua boa fé face à desconfiança do Ocidente que tem a produção de armas atómicas. Ao lançar este convite em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros não indicou, contudo, quais as centrais nucleares à disposição dos diplomatas. Esta nova medida de convidar embaixadores de diferentes países para visitar as nossas centrais nucleares demonstra uma vez mais a nossa boa vontade, declarou. Na Antásia Central de Iraque, onde existe um reator de água pesada, podem ser dois destinos prováveis. As visitas deverão ocorrer ainda em janeiro, pouco antes da segunda ronda de conversações do Irão, no grupo dos cinco membros do Conselho de Segurança marcada para Istambul para o final deste mês. As autoridades iranianas adiantaram que a lista dos países convidados será tornada pública mais tarde e as datas prováveis das visitas serão os dias 15 e 16 de janeiro.